Para fazer uma sopa para emagrecer, você só precisa dos ingredientes certos. Por isso, a sopa vai ficar detox bem levinha se tiver alho francês, tomate, pimentão. Pode não comer se você não quiser, se for indigesto, mas é bom para aromatizar a sopa e deixar ela ainda mais diurética. A salsinha, o salsão, a abobrinha com casca, a cebola sem casca, o repolho, o xixu, a cenoura e a couve, que é super legal para desintoxicar e melhora bastante o funcionamento do intestino. Ah, experimenta colocar a maçã se você achar que a sopa sem batata não funciona, ela substitui muito bem a batata e é muito mais legal para fazer dieta. Então você vai misturar todos os ingredientes que você gostar. E tenta variar, por exemplo, 3 ou 4 ingredientes para fazer uma sopa hoje, a próxima sopa são 3 ou 4 ingredientes diferentes. Faz a sopa em fogo muito baixinho, que assim demora mais para fazer, mas ela fica mais nutritiva. O azeite e o sal é que tem que colocar diretamente no prato e não enquanto você cozinha a sopa. E é uma colherzinha de chá de azeite e uma pitadinha de sal, quanto menos sal, melhor. O segredo é não triturar a sopa. Então você não vai usar o liquidificador e nem isso para triturar os ingredientes, porque essa tarefa é para os seus dentes. Assim, você come a sopa mais devagar, porque você tem que mastigar, você fica com ela mais tempo no estômago e tem menos fome. É para você tomar essa sopa quando você quiser fazer uma refeição mais leve, sabe? E eu aconselho que você tome ela, tipo, 3 noites seguidas. E provavelmente você não vai emagrecer tudo que você quer fazendo a sopa 3 dias seguidos, mas... É para funcionar como um restart, sabe? Para motivar você a voltar ao ritmo e comer melhor. Então você emenda numa dieta balanceada. Tá certo? Tá vendo? Não é só suco que é detox, a sopa também é. E você pode tomar no verão e no inverno, até fria, você pode tomar essa sopa. E você pode tomar quantos pratos você quiser. Depende da forma que você tiver chegado no trabalho. Depende da forma que você tiver chegado no trabalho.